Música Fala galera, sou o Marcos Klein e estou de volta aqui no canal da Pigtars YouTube para mais um vídeo E hoje vai ser um vídeo muito rápido, um quick tip que eu vou dar aí para os usuários da Fractal Audio Você que usa a XFX 3, Mark II, Mark II Turbo, FM9 Turbo ou a FM3 Eu vou dar uma dica para você que toca ao vivo com esse equipamento Que é uma forma que eu uso especificamente um efeito que é o Filter Que ele é muito legal para você tocar ao vivo porque na hora do solo, na hora de um riff Vai se destacar bastante a sua guitarra Então assim, é um efeito que eu uso desde sempre na Fractal É como um boost, muita gente usa os boosts aí para na hora do solo não ter que o técnico de som Toda hora ficar ali aumentando o som da guitarra Então um quick tip, vou mostrar como é que eu uso o Filter para você aí Usuário de qualquer equipamento Fractal Audio Bom, vocês já estão vendo aqui o meu principal preset que eu uso aí na FM9, na XFX 3 Aqui no caso estou usando a FM9, que é com dois fenders, né? Eu gosto muito dessa configuração E falando aqui do Filter, eu coloco o Filter, né? Este efeito que vocês acham aqui, né? Facinho, só procurar, ó, Filter Adicionei o Filter aqui depois dos cabs Eu já fazia isso com um boost, assim, quando eu tinha pedaleira Eu gostava de colocar ele antes dos pedais de efeito Antes de chorus, antes de delay, reverb Porque eu acho que fica mais bonito, fica menos embolado quando você aciona o boost Então eu estou usando aqui ele na forma bem simples Quando eu preciso dele, né? Que é para tocar riffs, para tocar aí solos Partes aí diferenciadas da música Ao invés do cara ficar pilotando Eu aciono ele, o Tecno Som não precisa fazer absolutamente nada Então está aqui, sem acionar ele Acionando Faz uma diferença incrível, né? Porque você está lá fazendo a base Dá aquela diferença, né? Que ao vivo, realmente o som vem E o mais incrível, né? Tudo que vem da Fractal sempre tem mais coisa, né? Que aqui você, eu estou usando a opção Null Eu estou usando ele Flat Simplesmente assim Eu só quero que aumente o volume Mas se você quer pirar total Você tem várias opções aqui Por exemplo High Shelf Aqui, vamos mexer um pouco Acionando ele Mexe na frequência Estou dando aquela exagerada Para vocês entenderem Olha, sem Tem aqui outros tipos também Note Ixi, vamos lá Vou acionar ele Low Cut Nossa, você está tocando ali Em resumo, galera Vocês podem fazer o que vocês quiserem Eu fui pela opção mais simples para mim Ao vivo eu quero o mesmo som Mais alto ali Para destacar determinadas partes De músicas Então é Você está tocando ali Fazendo um riff Ou fazendo um Qualquer coisa Pô, você aciona ele Tirou para voltar para a base Na hora do solo Aciona ele Fica muito legal E nesta posição Vocês, usuários aí Da Fractal Que ainda não Não experimentaram essa opção Do Filter Depois dos Cabs Dá uma Dá uma ligada aí Que eu acho que vocês vão curtir Beleza? Valeu Isso aí, galera Muito legal, galera Poder mostrar esse Truquezinho que eu uso Pessoal aí Muita gente deve usar outras formas Mas eu acho muito bacana Esse lance do Filter Neste lugar Na cadeia de sons da Fractal Fica muito legal Vivo Se você vai tocar em um lugar Que o técnico de som Não pode ficar atendendo Ficar pilotando a mesa Isso aí já vai te facilitar a vida E você também vai deixar O seu técnico de som Mesmo que ele esteja De prontidão Muito feliz Isso aí Então esse foi um vídeo rápido Para dar essa dica do Filter Espero que vocês tenham curtido Lembrando que produtos Fractal No Brasil Com nota fiscal Garantia Preço sensacional Atendimento maravilhoso É na Big Tars Então acessem Nosso site E vejam lá Toda a gama de produtos Fractal Audio Assim como as outras marcas Que a gente representa no Brasil Isso aí, galera Desejo a todos Uma ótima semana Vejo vocês em breve Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coie Legenda Adriana Zanotto